Música Explorei essa casa abandonada e encontrei várias coisas. Tinha fotos, documentos, brinquedos, a maioria das coisas dos anos 90 e 2000, até lembrança de casamento. Música Vejo antes e depois. Música Pelo que eu descobri, por conta de uma coisa bem trágica que aconteceu aqui, ficou tudo abandonado. Música Desci até o porão da casa, mas nunca ia imaginar que tivesse alguém lá. Lembrando que eu não recomendo ninguém a nada. Tudo que vocês vão ver aqui nesse vídeo é por minha conta e risco. A exploração começa agora. Música Opa! Tem alguém aí? Tem. Saudações pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Lucas Gaúcho. E hoje vim aqui filmar uma casa abandonada. Que fica bem numa área urbana aqui. Vocês vão saber ao longo do vídeo. Algumas coisas bem estranhas. Que não é tão comum de ficar dentro de uma casa. Dessa vez eu vim sozinho. Eu não recomendo ninguém a vir sozinho fazer urbics. Ou seja, explorar lugares abandonados sozinhos. Vamos lá gente. Sejam bem-vindos a mais uma aventura. Se inscrevam no canal se não é inscrito. Deixem o like. Começa aqui a exploração dessa casa abandonada. Tem um jardim. Tem uma árvore enorme. E essa é a casa abandonada. Tem um vaso. E olha só aqui na chegada gente. Tem fotos. Impressionante que são fotos. Que parecem ser... Dos anos 70. Ou 80. Não sei. Olha só gente. Impressionante. Uma coisa que... É tão importante né. Pra alguns. Vou tentar mostrar... Pra vocês. Pra o vídeo não ficar tão longo. Mas olha só pessoal. Que loucura. Que tem mais fotos. E aqui... E aqui... E aqui... E aqui... E vocês vão ver. Aqui lá dentro tem mais coisas. Abandonar tudo assim né. Aqui do lado tem um porão. Eu vou mostrar pra vocês. Vamos começar pelo porão. A porta parece estar... Trancada ali. Não sei. Vamos tentar ver. Olha só. A vegetação aqui. Que criou em roda da casa pessoal. Que loucura. Que loucura. Vamos lá então. Mata aqui já tomou conta. Essa parte aqui do lado. Um dos cadernos aqui. Aqui deve ser o porão Talvez tem alguém ali Opa Tem alguém aí? Opa, é o senhor? Eu não vou filmar o senhor Só vou mostrar aqui Essa parte aqui de baixo Não quero atrapalhar, gente Tem um senhor aqui que está morando na casa Ele não quer aparecer Tem até um quadrinho aqui O senhor parando aqui, pessoal Então eu vou mostrar o senhor Fica tranquilo aí Tem alguns tênis Aqui é o banheiro Tem um quadrinho aqui E aí E aí E aí E aí Uma espécie de lavanderia Acho que tinha ficado bastante coisa na casa Ou o pessoal acaba trazendo aí, né Uma bola Esses engradados aqui de coca Esse é o porão, então Então é isso Vou fazer a volta aqui O senhor cá está reciclado? Na tia Ah, tá Uns brinquedinhos Tem uma boneca aqui Aqui de trás Ali é impressionante Olha só, pessoal Aqui era a piscina Sobrou da piscina aqui É isso aí, pessoal Se vocês estão gostando do vídeo aí Deixa o like Se inscreve no canal Mais uma casa abandonada aqui pra vocês Lucas Gaúcho Mais uma exploração Vou mostrar o restante pra vocês Escada de madeira, acho Só Uma vista de lava E aqui escadinha Bom, então aqui A gente já está na casa A porta estava Olha só A porta está aberta Abriu com o vento aqui Mas Cheguei até que estava trancada Essa porta Vou fechar aqui Pra Ficar melhor aqui Pra iluminar Pessoal O que aconteceu aqui? Deve ter ficado muita coisa Pra trás Só que O pessoal vai As coisas vão Vão se acabando Tem muito lixo A casa por dentro Impressionante, pessoal Ela está se fechando Já, né O mato está tomando conta Aqui tem até um elefantinho Vamos ir pra lá Então Se olhar pro chão Eu gosto de olhar pro chão Porque às vezes Encontra documento Eu não gosto muito De mostrar nomes Mas às vezes Encontra alguma coisa Que Leva a gente A descobrir o mistério Tem essa parte aqui Então são A sala Tem a cozinha Que eu vou mostrar logo mais Tem esse quarto aqui Esse quarto aqui E tem O porão vem de lá Tem mais esse quartinho Tem esse banheiro Que eu entrei esses dias Aqui pra ver Olha só o estilo do banheiro Nossa Nem vou mostrar ali, gente Tá Horrível E também Aqui, olha Que destruíram Que era um quarto Tá fedendo aqui, gente Vocês não tem noção Tá fedendo demais Um roupeiro, olha Que não é tão antigo até Colchão ali Isso aqui provavelmente é urina Quarto Não tem muito o que mostrar Agora vamos pra Cozinha aqui Mostrar pra vocês Disquete Bastante contas Um pouquinho Um pouquinho Vamos lá Vamos lá As coisas parecem ser bem Não tão recentes Mas não tão antigas, né? Um radinho aqui, ó Uma conta de luz Vamos ver de quando aqui Uma fatura Vou mostrar aqui, ó É 2007 Tem até copo ali ainda, ó Ah, que mistério, gente Que mistério, pessoal O que aconteceu aqui Bom, então aqui É um disquete Bom, então essa era a cozinha Bastante lixo pelo chão Caramba, cara Olha isso aqui Mais fotos O que aconteceu aqui Olha isso, gente Impressionante Fotos e mais fotos Aqui, ó Foto antiga, olha só Olha só Quadro com fotos Nossa Eu não tô falando muito, pessoal Porque eu tô sozinho Então eu preciso ouvir Quase caí Muita coisa pelo chão E era pra não fazer barulho Olha só isso aqui, pessoal Um quadro Tentem ler em casa O que tá escrito aqui Nossa, gente Aqui, ó Fotos e mais fotos Vamos ver o que tem aqui dentro Olha aqui, ó Telefone Daqueles de linha, né Exidencial Não quero ficar muito tempo aqui Então É isso aí, gente Tem uma genta A bola 13 Aqui, ó Impressionante Bastante coisa tirada, né Mas eu acho que Caramba Que susto Tem vento lá fora Nossa, que susto Agora Aqui tem mais um quartinho Muito lixo Muita coisa tirada Já foi bem revirada a casa Olha só Uma fita VHS aqui, ó Olha só O que tem aqui Cavaleiros do Zodíaco Acho que esse era um quarto De criança Olha os adesivos Ou De adolescente Não sei Ficaria olhando Encontraria muita coisa Pra mostrar pra vocês Ó Livestinha de criança Bom Preciso Ir pra lá Olha só Pessoal Mais um quadro Aqui, ó E o porão Aqui, ó Tem bastante dessas Garrafinhas de Coca-Cola Bom Eu queria olhar Muita coisa aqui, gente Mas E fica um mistério O que aconteceu Nesse lugar Vou mostrar Pela última vez Pra vocês A cozinha E o quarto Aqui Olha só Que susto Ai Vou ir Vou indo, gente Acho que já tá na hora De ir embora, pessoal Eu acho que já deu pra mostrar Bastante aí Essa casa Espero que vocês Tenham curtido aí Mais essa exploração Até a próxima Eu sou o Lucas Gaúcho E esse é mais um lugar Abandonado Bom, pessoal Essa foi a primeira vez Que eu estive Explorando essa casa É Já deu pra ver Várias coisas Fotos Né Até contas Né E Na segunda vez Que eu estive Na casa Eu encontrei Outras coisas Como vocês viram Tem bastante coisa Espalhada no chão E por que Que eu fico olhando Porque eu tento Encontrar documentos Até carta Né E É como se fosse Um quebra-cabeça Na segunda vez Que eu estive na casa E é o vídeo que Até então Nesse momento Eu não postei ainda Tá Se vocês quiserem Eu posto Eu Além de tomar O susto Né Foi uma surpresa Encontrar uma outra pessoa Lá dormindo no porão Um outro homem Né Porque eu sabia Que esse senhor Poderia estar na casa Já tinham me falado Né Que ele É É Catador De reciclado E Às vezes Ele dormia lá Né E Atualmente A casa tá assim Né Moradores de rua Usam a casa Como Né É uma casa abandonada Eles acabam fazendo necessidades lá O cheiro Em alguns cômodos É insuportável Né E E Eu acredito Que tinha Muito Mais coisas Do que Vocês Viram ali Eu acredito Que tinha Móveis Tinha bem mais coisas Por que que Eu acho que ficou abandonado Da segunda vez Que eu tive na casa Esse morador de rua Me contou Que ele soube Que era uma família Que morava ali E o pai E o pai Tirou A sua própria vida Né Sobre a mãe Que é Muito provavelmente É a mulher Das fotos Né Não sei nada Não descobri nada Mas Mas pesquisando o nome É Das crianças Do quadro Né Um deles Eu descobri Que é vivo Tá E hoje Já é Uma pessoa Com mais De 30 anos E foi isso Que eu consegui Descobrir Né Não cabe a mim Ninguém Julgar o abandono Né Se realmente Aconteceu Essa Tragédia Dentro da casa Né Acredito eu Que ela foi Abandonada Com muito Mais coisas Do que vocês Viram ali Né Mas a gente Sabe que Quando Geralmente Quando a casa É numa parte Assim mais Na cidade Né Ela acaba sendo Muitas vezes É Saqueada Né O pessoal Entra Pega O que é De valor Né E E assim Na segunda vez Que eu tive Na casa Pessoal Eu Encontrei Outros Documentos Encontrei Até Raio X Né Se vocês Quiserem Eu posto A segunda vez Que eu tive Na casa E Lá vai Estar O meu Susto Quando eu Desci no Porão Encontrei Essa outra Pessoa Esse outro Homem E No final Das contas Ele estava Ali Ele só Estava Dormindo Era uma Pessoa De boa Né E ele Me Falou Isso É Realmente Né Esse Homem Que era O pai Que morava Na casa Na época Essas Crianças Hoje Já são Adultos Mas na época Era uma Família Ali E Até tem Um quarto Que se encontra Revistas De videogame Dos anos 90 2000 Entre outras Coisas E Pesquisando Também Sobre o endereço Da casa É É Possível Encontrar Alguns Processos De Reclamações Do Pessoal Da Vizinhança Ali Porque a Casa Ficou Abandonada Atrás Tem uma Piscina Talvez Quando chovia Enchia De Água E Isso Podia Gerar Até Dengue Então Também Descobri Que Esse Que era O pai Ele tinha Uma loja Na cidade Ele era Empresário E Enfim Mais Do que Isso Eu realmente Não sei Algumas Coisas Eu pesquisei Outras Me falaram Então É Isso Pessoal Se Vocês Quiserem Que Eu posto A Minha Segunda Exploração Nessa Casa Onde Encontrei Outras Coisas Que Dessa Primeira Vez Eu Não Tinha Visto Eu Posto Para Vocês Espero Que Vocês Tenham Gostado E Até O Próximo Vídeo Valeu